Felinhos, together, hoje dica de posicionamento na garagem com o eco. Eu espero que esse fone fique bom aqui, de Big 3, exatamente. Vou desmistificar um pouco do... Tem negativo? Tem no meu... Problemas com teu computador. HFW Informática resolve pra você. São mais de 10 anos atuando no mercado de venda, manutenção autorizada e assistência técnica de notebooks, computadores e tablets. Quer saber mais? Acesse o link na descrição. Pêndulo now. Ah, o 49 falou que é assim, assado e tal. E talvez se a gente entender um pouco mais cada um deles ou porquê, vai ficar mais fácil. Mas no sentido de, de repente, você entender que o braço tem um movimento que é similar ao pé na pedaleira. Então vamos lá. Beleza. Bom, primeira coisa é que nos meus vídeos de on-holding, eu uso o pêndulo que eu ensinei vocês desde sempre. Meu primeiro vídeo é falando de posicionamento. Que eu faço nas speeds. Como que é? O primeiro tanque dessa moto aqui. E toda a Big 3 tem um tanque bem avantajado. Então você vai colocar a meia lompa no meio banco. Vai apoiar o joelho aqui no tanque e na Big 3 com muita facilidade. Vai abrir essa perna, porque essa perna vai funcionar como se fosse um fleco. Quando você abre a perna, você gira o pé a favor, tá? Ou que pelo menos você não fique assim, porque senão você vai ter muita dor. E de repente, por mais que a bota tenha aquela proteção aqui, ela vai desgastando e no final vai começar a bota. Então você faz um movimento, a mecânica natural do corpo. Então você vai, pra abrir melhor a perna, você tem que acompanhar com o pé. Feito isso, automaticamente você já vai ter a força do vento aqui. O que vai trazer a moto pra dentro da curva. Porque o pêndulo também é pra criar um vetor pra você puxar a moto. Quando você faz isso e o pé na ponta da pedaleira, você força, né? Porque você vem pra cá, você se equilibra nessa com o pé aqui, fazendo força pra baixo. Se segura com esse aqui e junto disso você traz o tronco, né? Nem tanto, não dá pra fazer igual uma speed, que eu já falei que é a questão do idão, que é mais alto, não sei o que. Mas você faz o processo e vem aqui. Fez isso, você já vai ter uma curva muito melhor, muito mais fácil. Porque lembra, você alivia o peso central aqui da moto. E as informações de asfalto, apesar dessas motos aqui que tem um curso de suspensão muito maior, você quase não sente as coisas. Então por isso que muita gente fica aqui em pé e faz as curvas normalmente. Porque ela te permite, a ciclística da moto, o trail, é fantástica por isso. Até é muito mais fácil você aprender numa trail do que aprender numa speed ou numa esportezinha, né? Então aqui, beleza. Fiz isso aqui, fiz o pêndulo, já era. Isso aqui eu uso sempre que eu quero fazer uma pilotagem mais agressiva pra qualquer tipo de moto. Até quando eu treinava de super moto, eu fazia isso, por quê? No treino, tá mais próximo do que eu uso na pista. E o pêndulo pra mim, ele é fundamental e ajuda muito você desenvolver bem a curva, você limitar a inclinação, você entender um pouco melhor o que tá acontecendo, ter mais feeling da motocicleta. Não se desesperar com cada chacoalhada que ela dá, porque você sente menos, você atrapalha menos. Então isso aqui. Só que aí quando você vai pra certos tipos de canais, não tô falando que tá errado aí não, muitas vezes com essas motos você vê o pêndulo invertido, que é o quê? O cara fazendo justamente o oposto. Ele vem com a bunda um pouco mais pra cá e faz esse movimento aqui, né? Ele faz esse ângulo aqui assim, né? E faz, ou estica um pouco a perna aqui e tal, que isso vem do cross. Ou então naturalmente ele faz isso aqui. Funciona nessas motos? E em qualquer moto? Funciona. Se você pensar que quando você faz o inverso, você deixa esse ângulo. Speed esquece isso aqui. Nós estamos falando de trail e big trail, beleza? Aqui no caso é uma big trail. Até mesmo pra uma moto menor, eu não vejo necessidade. Ah, mas eu vi com os caras do Japão fazendo com o Harry Davidson. Tá bom, se você quiser entrar na polícia do Japão e quiser fazer aquele teste lá, que é abaixo de 60 km por hora, você faz o pêndulo invertido. Porque abaixo disso, você consegue fazer mais fácil o pêndulo invertido. Quando você tá acima disso, você tem efeito giroscópico, você tem várias forças atuando na moto. E aí você consegue também o contra-exterço por causa disso. E é mais fácil o pêndulo. Naturalmente, quando você sai aqui, o que você faz? Você trabalha o contra-exterço, você força o pé na pedaleia e você aponta o contra-exterço pra baixo, forçando o guidão pra frente e pra baixo. Pequeno movimento. Quando eu faço isso aqui, isso, eu forço da mesma forma o guidão, do mesmo jeito pra baixo, porque naturalmente eu vou estar aqui assim, fazendo isso aqui. E você tem o mesmo efeito do que você tivesse aqui. Qual que é a diferença disso? É que se caso você tiver com uma velocidade mais baixa, o pêndulo às vezes é complicado, porque você não tem um desenvolvimento bacana da moto. Então o pêndulo invertido aqui fica mais fácil em velocidades mais baixas. Apesar de eu não usar ele também, quando eu tava aqui nessa moto ou nada. Mas se você vem da terra, onde você trava tudo no tanque, o trabalho é aqui, você tá aqui. Então você faz isso pra cá, você faz isso pra cá, você trabalha o guidão assim, trabalha o guidão assado e tal, e sempre trabalhando muito bem aqui a perna, puxando com o joelho pra cá, puxando com o joelho pra cá, trabalhando o quadril, mas sempre dentro desse ângulo da moto e sentando da mesma forma, no oposto. Por quê? Quando eu pilotei no off-road, minha experiência no off-road não é tão gigante assim. Tô até indo em busca disso por conta desses testes que eu tô fazendo, que a gente tem aquela questão da terra. Então eu percebi que com o pêndulo invertido, você tem um melhor controle da situação na terra, por questões de estimado, o guidão fica muito leve, por questões de atrito. E aí, por exemplo, eu com o ângulo assim, se caso ela dá alguma coisa e tal, é mais fácil eu bater o pé no chão pra salvar. E se caso ela der uma rebolada, eu tenho mais movimento de banco pra vir pra cá do que se eu tivesse pendurado aqui. Aqui já é lona direta, então você tá no chão. Se você usar pêndulo na terra, você tá morto. Você não vai conseguir render em nada. Então, num off-road, cascalho, lá lá, o pêndulo invertido é fantástico, ou você fica aqui direto ou em pé. Principalmente pra colocar o peso pra frente ou o peso pra trás. Se é uma descida íngreme, você vai botar o peso pra trás, e se é uma subida, você vai colocar o peso pra frente. Certo? Maravilha? Então, quando você faz o invertido, automaticamente você força o guidão pra baixo, que é a mesma coisa que vem pra cá, certo? E, ao mesmo tempo, você também força o pé na pedaleira, que é a mesma coisa que vem pra cá, só que você vai forçar o contrário. Aí você faz esse trabalho. E esse ângulo aqui do braço, ele fica assim. E aí, quando for ao passo, ele vai ficar assim, e você vai acelerar dessa forma. Então, você pode usar, sim, o pêndulo invertido, só que no Oronde, eu não vejo vantagem alguma, principalmente se for em curvas acima de 100 km por hora. Agora, você vai fazer uma serra do Rio do Raço, uma curva mais 60, raio fechado, vem, breca tudo, moto quase morre, faz um 180 e vira pro outro lado, a 50 por hora, 60 por hora, o pêndulo invertido vai te ajudar um pouquinho. Se é raio longo, vai pegar uma bandeirante, alguma coisa, cara, se você ficar aqui a 200 km por hora isso aqui, a única coisa que você vai fazer, você vai ir mais longe, porque você não vai conseguir dar uma força bacana puxando a moto pra dentro da curva. Então, entenda que o efeito disso aqui, quando você força o guidão pra cá, você força ele pra frente e pra cá, que é o mesmo efeito que você tem aqui, tá? A questão é você saber entender onde você vai usar mais, onde você vai usar menos. E em todo o meu onboard que eu fiz com essa moto, no asfalto, eu usei o pêndulo tradicional, que é o pêndulo normal que eu sempre uso. Eu tava até com uma calça de cordura, então não tinha nem como limitar a inclinação mais, a inclinação menos do pneu. Eu sei que tava inclinando menos, porque quanto mais eu saio da moto, mesmo não pegando o jornal no estrão, eu tô deixando o mais reto possível a moto e tendo mais área de contato do pneu, então eu sinto mais seguro em fazer desta forma. e me ajudou bastante e eu desenvolvo muito bem e todos os meus vídeos eu falo e provo na realidade. Então, se você tem uma big tail, pode usar o pêndulo normal, sem problema algum. Aliás, eu acho que vai ajudar muito mais no onboard. E se caso você for pra terra, esquece o pêndulo e aí você trabalha mais com invertido. Mas principalmente, em ambos os casos, travar o joelho no tanque é fundamental, tanto pra você se movimentar quanto pra puxar a moto. Perfeito? Feliz, eu espero que você tenha ajudado. Vou deixar um takezinho aí do onboard com esse meu movimento do pêndulo. E é isso, aguardo o próximo. Tio Guedinha, deixa um like, se inscreve aí se não é inscrito ainda. E é isso. Tchau! Tchau!